Fala galera, TuliãoDG aqui e no vídeo de hoje trago pra vocês mais um vídeo, só que dessa vez é o começo da aventura de Minecraft Dungeons. É isso mesmo galera, TuliãoDeusGamer virou TuliãoDungeons. É brincadeira o TuliãoDeusGamer, tá? É de desenvolver games, quem é das antigas lembra, mas agora é TuliãoDungeons. Vou tentar trazer aí um vídeo pra vocês todos os dias de Minecraft Dungeons até atualizar a nova temporada de Fortnite. Ah Tulião, você vai parar de jogar Fortnite? Não criança, não vou parar de jogar Fortnite, Fortnite vai continuar no canal, inclusive hoje tem vídeo de Fortnite. Galera, eu tô aqui com meu café pra começar essa aventura e mano, eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo porque eu assisti e eu gostei. Eu gosto de RPG, eu gosto de jogo estilo Diablo, por isso eu tô trazendo esse jogo aqui. E muitos lá no TikTok falaram pra sim trazer esse jogo, por isso eu tô trazendo. Então se você veio do TikTok, comenta aí embaixo. Galera, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar as notificações, o sininho. Compartilha esse vídeo com seu amigo, pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Instagram. Aonde foi, me segue nas redes sociais, que assim você vai tá ajudando o canal a crescer e eu continuar trazendo vídeos como esse. Galera, eu já selecionei meu personagem aqui, dá pra trocar personagem, tem outros estilos de personagem, tá? Tem personagem de DLC futuramente que dá pra trocar depois. Eu selecionei esse aqui porque é cor roxa aí do canal, o cabelo é rosa. Quem sabe aí se bater 100 inscritos, o que eu devo fazer, eu já falei e eu não sei ainda. Mas vamos lá, vamos começar o jogo. Provavelmente eu vou precisar ajustar os gráficos. Eu não assisti ainda a introdução, não assisti nada, não fiz nada, tá galera? Então vamos lá, bora pro vídeo. Costa Calamar. Eu vou fazer o tutorial, galera, porque, né, eu ainda não sei jogar. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Iladir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Oh, meu Deus! Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Galera, então, pelo que vocês viram, eu sou um aventureiro aí que vai salvar geral, tá? Vamos tentar salvar geral. Eu coloquei o gráfico no máximo e tá rodando a 200 FPS. Eu não sei andar, é pelo mouse que anda. Ok. Mano, tá muito lindo esse jogo. Já gostei também do som do jogo, né? Minecraft é incrível, vou explorar aqui. Será que dá pra entrar nessa casa? Não, não dá. Óbvio que não dá. Galera, é o seguinte. Apareceu um zumbi aqui, sua espada é efetiva em combate corpo a corpo. Use-a para derrotar o zumbi, beleza? Já foi solado. Solado maluco. Mano, é o seguinte. Eu vou trazer esse jogo aqui porque eu achei ele muito bonito. Eu amo os sons do Minecraft. Não vou negar, é viciante. E eu não sou um jogador, um professional minecrafter player. Igual um que usa criatiquê. Por aí. Mas, eu acredito que eu vou fazer um bom trabalho aqui nessa série. Mano, tem um serrote ali. Pacote de flechas. Eu consigo atirar flecha com o botão direito do mouse. Bacana. Galera, esse jogo também tem pro Xbox Game Pass, tá? Eu tô jogando por causa do Game Pass Ultimate. Vou explorar aqui pra baixo. Tem uma torre. Será que dá pra subir nela? Não. Porta fechada. Eu acho que não dá pra entrar nesses lugares. Ah, tab é uma pinha, galera. Dá pra jogar esse jogo no controle também. Mas eu decidi que eu ia trazer no teclado e mouse. Porque é mais confortável, vamos dizer assim, pra quem tá gravando no PC, né? Lembrando que esse jogo vai ter também pra PS4 e Switch. Mano, eu tô muito bom na flecha, mano. Parece que eu sei mirar. Nem parece que eu sou o famoso miratorta no Fortnite. Lá vai. Ó. Eu tenho 27 flechas ainda. E eu gosto muito de ser um arqueiro, hein, mano. Mano, esses aqui tão bolados, velho. Sai com essa baixadinha daqui. Solado. Proteja o portão interno, fechou? Vou proteger o castelo, então. Portão interno. Tem suprimentos aqui. O que que é isso? Flecha e pão. O que que o pão faz? Ele dá vida. Ele dá vida por 27 segundos aí. 28, 30, sei lá. Vamos prosseguir aqui. Esse é o tutorial, tá, galera? Eu pensei em pular, mas e ao começo da aventura? Eu não poderia pular o tutorial. Eu vou tentar trazer vídeos mais curtos. Tentar cortar algumas partes pra não ficar chato, né? Pra vocês durante essa série... Opa! Que isso? Sobreviva a emboscada. Padrinhos Mágicos surgiu aqui, mano. Ai, 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 ai. Ih, ih. Sou muito bom, mano. Sou muito professional player. Minecrafter. Galera, sobre o Minecraft normal, eu não sei jogar. Você acabou de pegar um arte... Você acabou de pegar um artefato. Abra seu inventário para equipá-lo. Beleza. Encantamento. Sempre que você subir de nível, receberá um ponto de encantamento que são usados para melhorar itens. Abra o inventário para melhorar o item. Fechou. Equipar artefato. Clique com o botão direito nas flestas de fogo de artifício na categoria Artefatos para equipá-la. Equipei. Encantar equipamento. Selecione o equipamento que deseje encantar. Selecionei. Você pode escolher entre encantamentos aleatórios para cada item. Selecione agora. Sanguessuga. É da hora. Eu vou melhorar. É isso? Muito caro. Eu não tenho. Mano, gostei do sanguessuga. Eu nem li o outro, cara. É isso. Agora, deixa eu fazer a mesma coisa no arco. Nuvem de veneno, disparo bônus ou poder. Eu vou upar o nuvem de veneno, que parece ser... Ah, muito caro. Ainda não tenho ponto. Mas fechou, galera. Bora prosseguir nessa história. Usar artefato. Beleza. É só apertar aqui. Ah, tem uma alavanca aqui. Eu tenho que clicar nela. Abre. Beleza. Derrote os invasores. Eu já usei o artefato. Show. Ih, como que eu chego lá, mano? Tem que ter algum jeito. Eu não consigo andar aqui. Barra de espaço. Eu dou esse rolamento. Nice. Eu fui tentar pular. Ele rolou e ultrapassou ali, mano. Monte o acampamento fora da cidade. Eu vou montar o acampamento. Mas antes... Ai, eu sou muito mira-torta, mano. No bom sentido, é claro. Vamos prosseguir. Se segurar o botão do mouse, você continua andando. O que que tem pra cá? Galera, eu vou explorar um pouquinho, porque é um RPG, né, mano? Mas não tem nada pra cá. O legal é que dá pra entrar na água. Eu achei algumas lives, tá, galera? E me deu muita vontade de trazer o jogo aqui pro canal por conta disso. Aqui dá pra subir, será? Dá, mas... Sei lá, mano. Tem uma ovelhinha ali. Não dá pra matar ela. Tadinha. Por que que eu ia fazer isso? Explorando aqui. Parece que dá pra andar por trás aqui, galera. Eu acho que ninguém andou aqui por trás, hein? Eu acho que não é pra fazer isso agora. Bom, beleza, galera. É pra subir aqui. Cheguei na parte... E vitória! Beleza, galera. Viajando para acampamento. Costa Calamar. Nível concluído. Eu ganhei um baú. Tem loot box, então. Abri esse baú. Vamos ver que vem. Vara de pescar. Companheira fiel de qualquer aventureiro de verdade. A vara de pescar tem mais utilidades do que apenas pescar. O que uma vara de pescar faz? No Fortnite você pega munição, pega muitas coisas legais, tipo um peixoto, né? Bom, estamos aqui no acampamento. Aqui provavelmente é o lobby do jogo. Tem esses bonecos aqui que dá pra testar a arma, dá pra testar as habilidades. Mas... Legal, bacana. E eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou explorar o acampamento aqui. Mas é isso. Se você quer que eu traga mais vídeos de Minecraft Dungeons e o Tulhão virar Tulhão Dungeons, comenta aí. Eu não vou parar de trazer, tá? Minecraft. Aliás, Fortnite. Fortnite continua no canal. A próxima missão é Bosque dos Creepers. E eu vou fazer aqui um vídeo. Se você curtir esse vídeo, se der bastante visualização, então compartilha com seus amigos. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Fui! E aí